Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. A nossa aula de hoje tem como tema Corpo é território? Será? E eu sou a professora Karine Brandão e vou dar início à nossa aula. Trago aqui a figura de Bell Hooks, que diz o seguinte, que é uma escritora importante, pensadora do nosso tempo, tá? E que diz o seguinte, honrar a nós mesmas, amar nossos corpos, é uma fase avançada na construção de uma autoestima saudável. Que frase forte, né? Então a gente precisa cuidar do nosso corpo, né? Honrar o nosso corpo, a nossa estética, a como nós nos portamos na vida. A gente precisa ter orgulho e cuidado e perceber a importância e a função disso, né? E aí, então, eu trago para vocês essa figura de Bell Hooks falando sobre os nossos corpos, né? Exatamente por conta do tema da nossa aula de hoje, né? Que é Corpo é território? Será que o nosso corpo é território? E a gente vai ver isso um pouquinho mais. Trago agora a música de Paulinho Mosca, que diz, que se chama O Corpo, né? E o trecho dela diz o seguinte, Meu corpo vai quebrar as formas, se libertar dos muros da prisão, meu corpo vai queimar as normas, e flutuar no espaço sem razão. Meu corpo vive e depois morre, e tudo isso é culpa de um coração. Mas meu corpo não pode mais ser assim, do jeito que ficou após sua educação. Que música diferente, né? O que ela traz aqui? Traz sobre os formatos e o que o nosso corpo tem, né? Meu corpo tem 50 braços, mas ninguém vê porque só tem dois olhos. Então nós temos dois olhos, né? Meu corpo é um grande grito e ninguém ouve porque não dá ouvidos. Então, muitas vezes, o nosso corpo fala, né? E ele fala muitas coisas. Fala de onde a gente vem, fala do que a gente ouve, fala sobre os nossos olhos, sobre o que a gente vê no mundo, né? Então, o nosso corpo nos dá muitas informações sobre nós, sobre a vida, sobre o outro, né? Então, quando ele diz assim, meu corpo sabe que não é dele. Então, de quem é o corpo? Tudo aquilo que não pode tocar. Meu corpo quer ser igual àquele que, por sua vez, também já está cansado de não mudar. Então, o nosso corpo também nos impulsiona para as mudanças, né? Nos impulsiona para quebrar as formas, para tirar esses muros, essas prisões, que muitas vezes são prisões silenciosas, são prisões invisíveis, né? Mas que o nosso corpo, a todo dia, a todo momento, está ali, me chamando a atenção, gritando, vibrando e dizendo, olha, eu estou aqui. E sem o nosso corpo, que seríamos nós? Seríamos de nós, né? Então, o objetivo da nossa aula é compreender o corpo como um espaço individual, que é resultado de uma construção biológica, social e histórica. E aí, pensando o corpo nas ciências naturais, tá? Química, física e biologia são consideradas as ciências naturais, tá? Ou ciências da natureza, tá bom? Quando a gente pensa aqui no corpo, a gente pode pensar no corpo como uma estrutura física de um organismo vivo. O meu corpo, o seu corpo, que está aí me ouvindo, né? Então, é uma estrutura física que a gente pode tocar de um organismo vivo, de um ser vivo, tá? A gente também pode pensar em corpo enquanto matéria, né? É uma matéria limitada, certo? E essa matéria limitada, ela vai ter o quê? Volume, né? Ela vai ocupar um lugar no espaço. Então, o nosso corpo, ele ocupa um lugar no espaço. E além disso, o nosso corpo, ele vai ter o quê? Massa, tá? Que popularmente, né? Nós chamamos de peso. E na física, a gente diz que peso é diferente de massa, tá? A massa é quilogramas. Então, se eu tenho, se uma pessoa tem 50 quilogramas, então essa é a massa dessa pessoa. E não necessariamente o peso. O peso, a gente diz que é o peso da pessoa, mas é uma linguagem popular, tá certo? É uma linguagem comum. E não a linguagem da física, da química, da biologia, né? Da ciência, tá certo? Então, a gente já observa que nas ciências naturais, o corpo, ele acaba tendo sim um território, né? Porque ele vai ser uma estrutura física com uma matéria limitada, que vai ocupar lugar no espaço. Então, se a gente lembra das definições que a gente viu de território, né? A gente viu que território, ele tem uma limitação de um espaço, né? Ele tem a ver com uma herança, ele tem a ver com poder, ele tem a ver com uma organização, não é verdade? Então, tudo isso tem a ver com território e a definição de território. Então, quando a gente pensa em corpo, de alguma forma ele também tem, né? Todas essas características de território. Mas quando na música, né? Ele fala de que o corpo, ele não é dono dele. Então, quem é o dono do corpo, se não nós mesmos, né? E aí a gente começa a perceber, então, que o nosso corpo, ele também é uma construção. É uma construção da nossa história. Ela é uma construção também social. Ele também é uma construção biológica, né? É uma construção cultural, certo? E aí pensando, o corpo, a gente tem o corpo na arte, né? Então, quando eu olho para uma bailarina, né? Se movimentando aí, dançando. É um corpo que tem uma limitação, né? Uma matéria limitada. Tem também ali um volume, ocupando um lugar no espaço. Mas esse corpo vai além disso, né? Esse corpo, ele está nos dizendo algo com essa dança. Com a música que toca quando essa bailarina dança, né? E será que o que essa bailarina quer dizer para a gente aqui, nessa música, né? E nessa dança, é a mesma coisa que essa tribo aqui, né? Essa população aqui indígena, né? Quer falar a mesma coisa? É o mesmo som? É a mesma dança? Então, a gente começa a perceber o quê? Que o corpo fala, né? E o corpo, ele traz a sua história também. E ele traz, inclusive, a sua cultura. Ele traz a sua tradição. Então, o modo como eu falo, como eu digo as coisas, como eu gesticulo, como eu danço, ele também fala sobre mim, não é verdade? E esse corpo aqui, né? Dessa sambista, né? É o mesmo dançando aqui, né? É o mesmo corpo da bailarina? E quer dizer a mesma coisa que essas duas outras imagens aqui? Não, não é? Por quê? Porque são momentos diferentes. São histórias diferentes. São... Querem trazer informações. Querem trazer uma cultura diferente. Trazer uma imagem diferente, né? E esse grupo aqui dançando? Quando eu observo essa dança, eu tenho as mesmas sensações. Eu observo, penso da mesma forma que eu olho essa bailarina aqui ou não. Ou são representações diferentes. E esse pessoal aqui dançando? Uma roda de samba. Ou essa dupla aqui no prevo. Ou quando eu vejo esse casal aqui dançando uma dança de salão. Todos esses corpos aqui querem nos dizer alguma coisa. E trazem para nós sentimentos, não é verdade? Sentimento de alegria, outros de tristeza, outros de força, de coragem, outros de sensualidade, né? Então o corpo diz, e ele diz muitas coisas, e ele grita muitas coisas, não é verdade? E aí quando a gente observa todas essas imagens aqui, esculturas, né? Aqui nós temos a Vênus, né? É uma das esculturas mais antigas que nós temos registradas na história humana. E ela fala sobre o modelo de uma mulher. E essa mulher, ela era a mulher desejada e era a mulher bonita da época. E hoje, nós temos essas mesmas representações do que é belo? Será? Acho que não, né? Nós temos padrões de beleza. E quem define esses padrões de beleza? E o que que eles querem nos dizer? Normalmente esses padrões e todos os padrões, quando a gente observa assim, né? Todos esses padrões, eles vão falar sobre o quê? Sobre poder. Alguém manda, né? Alguém diz alguma coisa. E alguém é silenciado. Alguém não está sendo visto nessas relações. Quando eu vejo aqui essa imagem, eu vejo um homem super musculoso, um homem que tem um intelectual, né? Uma adoração sobre o homem, né? Sobre o ser humano nesse sentido. Ou essa escultura aqui, um homem que pensa, que raciocina, né? Ou essas duas outras esculturas, né? Das mulheres. Que mulheres são essas? Uma mulher que quer se desconstruir, quer mudar, quer fazer do seu interior luz. Todas essas são representações do corpo. E olha que interessante, né? O corpo, ele diz muito. Quando a gente observa os autorretratos, como por exemplo os de Frida Kahlo, né? E essa mulher negra, que hoje, ela, que bom, está sendo representada, está sendo visto cada vez mais a beleza da mulher negra. Mas o quanto essas relações de poder, muitas vezes, estão atreladas à imagem. Apenas a uma foto. O que nós estamos vendo aqui? Fotos. Fotos de esculturas. Imagens de pinturas. Fotos das fotos. E todas elas nos dizem alguma coisa. E todas elas são representações aqui de quê? De corpos. Olha essa pintura. Né? A gente está vendo o quê aqui? A gente está vendo um homem, meio que um autorretrato. Mas olha para o nariz desse homem. Também é uma pessoa. E olha para essa orelha. Que, na verdade, é um chapéu. E a gente começa a observar que toda imagem, todo corpo, ele quer nos dizer algo. Não é verdade? E a arte nos traz isso, né? A arte nos permite a gente enxergar um pouco além. A gente ir para um pouco a mais. Então, a gente vai para além do que é o corpo. Desse corpo biológico, desse corpo físico, dessas representações, né? E a gente começa a perceber que corpo realmente, ele tem uma relação com o território. Porque é o meu corpo. Então, eu sou dona do meu corpo. Vamos pensar assim? Será que nós estamos sendo donos do nosso próprio corpo realmente? Ou existem padrões aceitáveis pela sociedade e padrões que vão ser excluídos da nossa sociedade. Ou que mesmo eles existindo, eles vão ser invisibilizados. A gente não percebe. E aí, essas discussões também sobre corpo nos trazem a ideia de representatividade. E a gente vê o quanto é importante a representatividade. A representatividade da mulher, a representatividade da mulher negra, a representatividade do homem negro, a representatividade das pessoas com deficiência. Nós precisamos nos ver, nos ver em nós e nos ver nos outros, na verdade. E a arte nos profissiona isso. E a arte nos permite ir um pouco além. E aí, quando a gente pensa em corpo e território, eu vou trazer agora, pensando ainda na arte, na ciência, e nessas relações do corpo, eu vou trazer algumas músicas, tá? Para a gente pensar sobre o corpo, o território, e o que essas músicas têm para nos falar. Essa música de Antônio Carlos Jobim, ou Tom Jobim, né? Garota de Ipanema, trouxe um trechinho dela que diz o seguinte. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa. Num doce balanço, caminho do mar. Moça, do corpo dourado, do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Olha só, você está falando o quê aqui? De uma mulher, de uma mulher passeando, né? Num calçadão. E ele diz, olha que coisa mais linda, essa menina que vem e que passa. Então, a gente começa o quê? A perceber que essa mulher estava passando na frente desse homem, né? E num doce balanço, caminho do mar. Então, ela está, o quê? Meio que rebolando, meio que, né? Caminhando de uma forma imbonita, vamos dizer assim. Uma moça do corpo dourado. O que é um corpo dourado? A mulher bronzeada, certo? Do sol de Ipanema. Tranquilo até aqui? Então, a gente começa a perceber também esse corpo e como esse corpo está sendo visto, né? Essa mulher, essa garota de Ipanema, né? Está sendo vista através de uma música. E aí, eu trago uma outra música, né? Firme e Forte. Que ela foi, ela é muito conhecida através da banda, né? Sirico. Mas ela foi escrita por Carlos Santana, Samir Trindade, Fagner Santos e Edmilson Santos. E ela diz o seguinte, né? Um trechinho dela. Na encosta da favela, está difícil de viver. E além de ter o drama de não ter o que comer, com a força da natureza, a gente não pode brigar. O que resta para esse povo é somente ajoelhar. E na volta do trabalho, a gente pode assistir. Exuá, 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 exuá. Temporal que leva a tudo, minha fé não vai levar. Quando a gente vê, né? Ler aqui esse trecho dessa música, ela também fala de um corpo. De vários corpos, na verdade. Corpos de um grupo, de uma população, né? E que mora onde essas pessoas, né? Esses corpos moram na favela. E nessa favela, ela tem um drama, né? Ela tem o drama do quê? Das encostas e do problema social que envolve, né? Essas encostas. Por quê? Porque quando vem as chuvas, quando vem o temporal, ele leva tudo. Leva tudo. O que é tudo? Leva tudo? A casa. Leva os equipamentos, né? Leva, às vezes, o emprego das pessoas. O espaço das pessoas morarem, né? O conviverem com o outro. Só não leva o quê aqui nessa música? A fé. Mas a gente percebe, então, que são corpos falando. E a gente começa a perceber que o corpo que está aqui nessa favela, dessa música firme e forte, talvez não seja o mesmo corpo que a gente vai imaginar quando a gente ouve a música Garota de Ipanema, não é verdade? E a gente observa também uma relação de corpo e poder. Como nessa música aqui. A cara do pai, né? E ela diz o seguinte. Deu tanto trabalho o seu nascimento e foi um tormento. Um Deus nos acuda. A mãe aflita, todo mundo ajuda. No fim, ele sai. A cara do pai. E pra mãe, coitada, tão sacrificada, não há elogio. Todo mundo vai dizendo baixinho. Mas que bonitinho. Está tão gordinho. É a cara do pai. Por que que essa música está falando sobre poder e as relações de poder e o corpo? Vamos pensar. Está falando sobre o nascimento de uma criança, percebe? E de todo o trabalho de parto, né? Que é um trabalho realmente, é uma força muito grande que a mulher tem que ter pra o bebê nascer, né? E aí, ele faz essa relação na música. Deu tanto trabalho, mas no fim, a criança sai a cara do pai. Quando, às vezes, né? Nós mesmos nos pegamos, a gente se pega assim, e vendo e falando com o outro, com a mãe. Ah, é a fulaninha, é a cara do pai. É a cara desse crano. E qual a relação que ele traz, né? A mãe, que muitas vezes tem todo esse sacrifício, tem todo esse cuidado, né? De cuidar dos seus filhos. E que muitas vezes a gente sabe, na nossa sociedade atual, né? Infelizmente, nós ainda temos a mãe como a maior responsável por esse cuidado dos filhos, né? E a gente precisa ir pra um lugar de igualdade. Em que os pais também tomem essa liderança de cuidar dos seus filhos, né? E aí, então, aqui essa música, ela traz essa crítica, né? A sociedade de a mãe, e pra mãe, coitada, tão sacrificada, não há elogio. Todo mundo vai dizendo baixinho, que bonitinho, está tão gordinho, é a cara do pai. Então, a gente vê uma relação de poder aqui também, com o corpo. E essa outra música, né? Se chama Máscara de Pete, né? Priscila Novaes Leone, que diz o seguinte, Diga quem você é, me diga. Me fale sobre a sua estrada, me conte sobre a sua vida. Tire a máscara que cobre o seu rosto. Se mostre e eu descubro o seu gosto, o seu verdadeiro jeito de ser. Ninguém merece ser só mais um bonitinho, nem transparecer consciente e inconsequente, sem se preocupar em ser adulto ou criança. O importante é ser você. Mesmo que seja estranho, seja você. Mesmo que seja bizarro. Essa música, ela traz esse, vamos dizer assim, esse movimento pra que nós sejamos nós mesmos, né? Mas, será que a gente consegue ser a gente em todos os ambientes? Ou os nossos gestos, o nosso corpo, a nossa entonação, a nossa voz, o que a gente fala, muda muitas vezes a depender do ambiente que a gente está. E essas relações de poder, elas continuam acontecendo. Não é verdade? E a sexualidade? Olha essa música, né? E aí eu trago assim, essas duas músicas, Maurena Tropicana, de Alceu Valencia e Vicente Barreto e Raimunda, de Tony Sundel Rey, Paulo Vascon e Reinaldo Maia, pra gente refletir principalmente sobre a sexualidade e o quanto a mulher, ela muitas vezes é coisificada. E o corpo da mulher é coisificado, né? Vira um objeto, né? Nas músicas e no nosso dia a dia. E o quanto a gente precisa refletir, ser crítico e ir mudando as nossas relações e o nosso olhar. Olha bem, essa música, Maurena Tropicana, ela traz esse lugar da mulher, da mulher, né? Dessa Maurena, e já traz aqui uma relação também com a cor, né? Dessa mulher. E as relações etnocraciais envolvidas nisso tudo, mas também da mulher como uma fruta, né? Da manga rosa, quer o gosto e o sumo, melão maduro sapotijoá, jabuticaba seu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá, pele macia, é carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de urucu, linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Então, aqui é um chamado, né? Desse homem para essa mulher, que ele traz aqui, né? Demarca essa mulher morena, e ele fala sobre o quê? Sobre a pele, que a pele macia é igual o quê? A uma carne de caju. O olho, né? É preto, provavelmente, como o de uma jabuticaba, né? A saliva, ou seja, o gosto, né? Desse beijo, dessa mulher, é tão doce quanto o mel. Então, ele traz essas representações outras, né? Para a mulher e para o seu corpo. E essa música da Raimunda, ela diz o seguinte, Lá vai a bunda passeando pela feira. Vai conduzindo Raimunda orgulhosa. Lá vai Raimunda rebolando a brasileira. Lá vai Raimunda, que coisa maravilhosa. Essa menina está de brincadeira. Vai acabar alguém passando a mão. O seu genário está perdendo a compostura. Se ela passa, vai subir sua pressão arterial. Rapaziada, está de olho arregalado. De olho no rebolado. Está saindo do normal. Essa menina está de brincadeira. Vai acabar alguém passando o mal. Então, aqui fala o quê? A sexualização mesmo da mulher, né? A bunda da mulher. E quanto essa bunda, ela é bonita, né? E chama atenção. Mas também, eu trago aqui algumas relações, né? Que a gente precisa ficar atento. Olha o que ele diz. Essa menina está de brincadeira. Vai acabar alguém passando a mão. Porque o corpo da mulher, ele tem que ser esse espaço em que alguém pode passar a mão. Sem essa mulher permitir. Porque o corpo da mulher, né? Vai fazer com que o outro passe mal. E porque esse outro, que normalmente é um homem, né? Aqui, né? representado nessa música, ele tem que se comportar dessa maneira quando vê uma mulher bonita. Ou quando essa mulher bonita e que tem uma bunda bonita, ela tem que estar ali e rebolar e dançar. Por que que é a mulher que tem que se conter e não o homem que tem que repensar as suas atitudes? E aí, falando um pouco sobre o corpo e o racismo, né? Trago essa música de Caetano Veloso, Eu Sou Neguinha, que diz o seguinte, eu tava rezando ali completamente. Um crente, uma lente, era uma visão. Totalmente terceiro sexo, totalmente terceiro mundo, terceiro milênio, carne, nua, nua, era tão gozado, era um trio elétrico, era fantasia, pescolar de samba na televisão, cruz no fim do túnel, beco sem saída, e eu era a saída, melodia, meio-dia, dia-a-dia. Era o que dizia, Eu Sou Neguinha? Então é uma interrogação, né? Uma pergunta, Eu Sou Neguinha? E o quanto essa cor e o nosso, e o corpo, eles estão atrelados, né? Na nossa sociedade, ainda tão patriarcal, ainda tão racista, ainda tão misógino, né? E eu trago essa última música aqui, A Carne, de Elza Soares, né? Que fala o seguinte, A carne mais barata do mercado é a carne negra. Só cego não vê, que vai ser de graça para o presídio e para debaixo do plástico, e vai de graça para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Dizem por aí, a carne mais barata do mercado é a carne negra, que fez e faz história, segurando esse país no braço, meu irmão. O cabra que não se sente revoltado, porque o revólver já está engatilhado, e o vingador eleito, mas muito bem-intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado, mas mesmo assim ainda guarda o direito de algum antepassado de cor. Brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito. Pode acreditar. Olha que música forte e que traz, infelizmente, uma realidade que nós constantemente estamos vivendo, que é a realidade do racismo, que é a realidade do preconceito, que é a realidade de vermos, sim, o maior número de pessoas encarceradas, o maior número de corpos encarcerados é o corpo negro. O maior número de vítimas das violências é o corpo negro. O maior grupo de pessoas que estão nos hospitais psiquiátricos é o grupo do corpo negro. Então, o quanto essa carne, o quanto esse corpo fala, ele grita e ele diz sobre esses territórios. Então, resumindo, a nossa aula, eu trouxe, então, o corpo e as nossas referências. Quando tratamos de corpo, falamos de território, de relações de poder, de física, de química, de biologia, de arte, de sexualidade, de referências, de identidade e de pertencimento, sendo um conceito amplo, complexo e necessário. Então, essa aula da PRO, ele tem uma finalidade de a gente pensar, pensar o nosso corpo enquanto espaço que é nosso, que nos pertence e como eu estou me relacionando e cuidando do meu corpo e o que eu estou dizendo sobre a minha aparência para mim mesmo. Como eu me vejo no espelho, como eu lido com as minhas questões e, ao mesmo tempo, qual é a imagem e o que o meu corpo fala para o outro quando o outro me vê? Qual é a história que o meu corpo diz? E, ao mesmo tempo, quando eu olho para o outro, para os outros corpos ao meu redor, o que esses corpos dizem? Eles dizem as mesmas coisas? Eles falam sobre os mesmos lugares? ou quando eu imagino uma pessoa vestida de uma determinada forma, com uma determinada cor de pele, eu já imagino o que sobre ela? Se eu olho para uma pessoa branca e uma pessoa negra, numa mesma situação, eu olho da mesma forma, eu me relaciono da mesma forma, ou esses corpos, além de um corpo físico, que é uma matéria, uma massa limitada, que tem massa limitada e matéria limitada, que ocupa lugar nesse espaço, que faz parte do organismo biológico, além disso, o que esses corpos têm falado para nós? Então, é uma reflexão. E eu deixo aqui essa reflexão. E agora é a sua vez de pensar um pouco mais, de estudar, de fazer as suas atividades, de se interessar um pouco mais e refletir. Eu fico por aqui, agradeço, peço que vocês se cuidem, bebam água, usem máscara, ainda estamos em pandemia, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Agradeço, até mais. Tchauzinho.